Eu sou Larissa Ortegas, taróloga, investigadora paranormal. Temos um grupo de investigação paranormal, Anjos da Escuridão. Se você já conhece, curta os nossos vídeos, assista, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho das notificações. Eu vou estar contando para vocês sempre relatos. Na verdade, são vivências minhas, espirituais, desde o início e sobre o que eu vivenciei em investigações paranormais também. Da última vez que nos falamos, ou primeira, na verdade, eu falei sobre os gnomos doentes, uma visão que eu tive no centro espírita. Eu era criança, não estava louca. E aí, desde isso, comecei a ter visões e buscar conhecimentos espirituais. Então, em religiões espiritualistas, urbanda, kardecismo, santo daime, que é uma religião que eu gosto muito, que me ajudou muito. Até um dia eu vou falar para vocês, vou fazer um vídeo só de santo daime para vocês, de experiências no santo daime. Me curou, assim, fez muito bem para mim, era o que eu precisava. E acho que em vários aspectos, até acentua a glândula pineal. Então, você tem percepções com esse chá. Depois nós nos falamos dele e sobre essa religião, o santo daime. Então, hoje eu venho contar para vocês o quê? A minha primeira investigação. Eu vou lembrando das passagens da minha vida e vou falando para vocês, ok? Então, a minha primeira investigação paranormal, eu estava lendo o jornal, na verdade, sempre quis. Sempre mexia com essas coisas, sabe? Sou taróloga desde cedo. Minha mãe começou a me ensinar jogando tarô. Então, desde cedo já tive isso. Fui criada no centro espírita, meu avô fazia parte no centro espírita. Então, já fui criada nisso e sempre fui puxada para o obscuro também, para essas coisas. Então, a primeira investigação paranormal foi... Eu vi um anúncio no jornal, na verdade, falando sobre um filme. Falando sobre um filme que gostariam de fazer sobre investigações paranormais. Então, eu morava em Ribeirão Preto, eu entrei nesse grupo. Contatei e fui até um local para falar com esse pessoal. Eu até era um cineasta, né? Estava desenvolvendo um projeto. E começamos a fazer... Fui aprovada, né? No teste, começamos a fazer investigações paranormais. Mas não durou muito tempo, por quê? Essas pessoas não tinham preparação necessária, entendeu? Para fazer esse tipo de coisas. Eles eram vulneráveis. A captação de energias, a espíritos, a que... Já havia algum bloqueio, entendeu? Alguma dificuldade ao espiritual ou ao interior mesmo. Então, que deveria ser trabalhado até no aspecto mental, psicológico, por exemplo. Então, eles não estavam preparados ainda. Então, nós fizemos algumas investigações e depois disso paramos e eu prossegui sozinha de outras formas, né? Com outros grupos e grupos. Porque não é para qualquer pessoa, gente. Tem que ser bruxo mesmo. E tem que confiar muito nas forças divinas também. Tem que ter muita proteção. Confiar na proteção para fazer esse trabalho. Então, só sei que na primeira investigação, nós fomos em uma senzala antiga, em Ribeirão Preto. Onde haviam escravos, antigamente, entendeu? Era tipo de uma fazenda. Mas hoje tem várias casas nesse lugar. Na verdade, hoje até me disseram que está tudo destruído. Que demoliram, mas tinha o engenheiro de lá, o construtor que morava no local até. Que concedeu permissão para a gente, para explorar o local. E lá tinha um fazendeiro, antigamente. Na época da escravidão, mais ou menos, aproximadamente. Tinha um fazendeiro que morava nesse local e aprisionava os escravos lá. Então, nós ouvimos muitas coisas. Tipo, cavalo, sabe? Som de cavalo, sem ter cavalo no local. E o local tinha corrente nas paredes, assim, como se anteriormente prendessem-se as pessoas, sabe? Os escravos, os empregados, nesses locais. Uns quartos, assim, com correntes. E a energia bem sofrida. Nós captamos até muitos orbes, né? Que são pontos de energia. São as energias, né? Às vezes, de espíritos, que não conseguem se manifestar, não conseguem energia suficiente. Ou apenas energias mesmo. Então, nós tiramos muitas fotos e saíram muitos orbes. Muitas imagens diferentes. Até um homem sentado, encostado na parede, assim, saiu em uma das fotos, sabe? E era numa rua subterrânea a casa. Era uma rua subterrânea. Ao lugar, assim, ao casarão, na verdade. É um local que tem um casarão antigo. Embaixo, uma rua subterrânea. Uns quartinhos, assim, muito loucos. Acho que era de prender os escravos, alguma coisa assim. E antigamente, eles produziam arroz lá. Era um local, era fazenda de arroz, produção de arroz. Então, tinha uns aparelhos lá, entendeu? Bem rústicos. Umas máquinas bem rústicas, na verdade. Uns sacos de arroz no chão. E lá também foi a olaria, nesse lugar. E as energias são muito pesadas, sabe? Até, às vezes, que nós fomos. Fomos umas duas vezes nesse local. Com certeza, ocorreu muito sofrimento lá, né? Muitas coisas ruins. Na verdade, falam que esse homem, que esse fazendeiro, o senhor, aí, dos escravos, era uma pessoa muito... de personalidade muito forte, né? Que prendia as pessoas lá, que faziam trabalhar por poucas condições. E nós fomos duas vezes no local. E uma das vezes... Até fomos com umas pessoas famosas. Uns amigos meus aí. São mais famosos nessa área de caça fantasmas. Dessa vez, tinha uma comunidade morando no local. Mas, da primeira vez, várias pessoas, assim, que buscavam por emprego, essas coisas. Não sei o que estava acontecendo. E eles mesmos disseram que ouviram muitas vozes lá, tal. Então, o local tem uma história, né? Na verdade. E também, da primeira vez que eu fui com esse outro grupo de investigação paranormal, na verdade, o primeiro grupo que eu vi no jornal, dessa vez, o ambiente estava bem mais carregado, assim. E o dono estava lá, a pessoa que... O dono do local atual estava lá, né? E estava construindo umas obras lá, o engenheiro. No mesmo terreno, porque são várias casas, entendeu? E a senzala, casarões antigos, é um lugar legal. Quer dizer, agora me falaram que destruíram o local, mas eu tenho as fotos pra vocês. A gente vai checar se não destruíram, nós vamos novamente, mas, pelo que me disseram, já não tem mais nada. Mas, ainda bem que eu tenho filmagens, fotos, né? Daquele jeito, mas tem, pra mostrar pra vocês. Então, na primeira vez, o dono explicou, o dono atual daquele tempo, quer dizer, o dono daquele tempo do local, explicou que ouvia-se muitas vozes também. E ele percebia mulheres gritando, sabe? Como se estivessem com dor. Então, e também cavalos lá dentro, ele não tem cavalo no local. Então, aí ele mesmo disse, olha, vocês querem ver alguma coisa? Vai lá pra baixo, lá no casarão, que vocês vão encontrar. Se vocês são investigadores paranormais, estão lá atrás de espíritos, vão lá atrás. A gente teve que escalar, tipo, uma parede, na verdade, sabe? Eu não sei como eu consegui fazer aquilo, é coisa do momento. Tive que escalar uma parede pra entrar dentro da casa, porque tava desmoronando já na parte de cima. Então, e tive que escalar outro lugar ainda depois pra entrar dentro da rua subterrânea. Muito louco. Tinha, tipo, uma guilhotina, até um pedaço de guilhotina com sangue ainda. É um local. Eu tenho a foto, vou mostrar pra vocês também. Então, é um local que houve muito sofrimento, né? E a gente não tem ainda, mas eu vou passar pra vocês se eu conseguir datas e tal. E é isso aí, galera. Curtam, se inscrevam, dê like, né? Vejam nossos vídeos, indiquem. Se precisarem de algum conselho pra vossa vida, pros seus caminhos, pro alcance de objetivos, ou se precisarem dos caça-fantasmas, de investigação paranormal, ajuda nesse espírito... Auxílio no aspecto espiritual. Conte comigo, envie mensagem, ok? A gente se fala em breve. Eu vou contar pra vocês a cada dia um conto diferente. Eu vou contar pra vocês a cada dia uma vivência diferente dentro da espiritualidade, investigações paranormais, desenvolvimento espiritual. Bom, espero que vocês fiquem em paz. Confiem, tudo vai dar certo nessa fase. Vamos lutar juntos, vamos se unir pra vencer tudo que a gente tá vivenciando agora, com fé e confiança. Beijo pra vocês, paz e luz. Até a próxima!